Ela só tem laranja! Opa, peraí. Peraí, ela também deve só ter laranja, Di. Ela também só deve ter laranja. É, escolheu laranja, né? Aham. Ah, é, posso ter me aproveitado pra me livrar da carta, né, gente? Porra. Vou vacilar. Por que essa voz de rir, tipo assim, com vontade de rir, no fundo? E agora? Vou manter essas cores assim. Ela mantém o rosa, né? Não, peraí, peraí. Mas eu tô achando laranja muito perigoso. Que do nada, ela me manda aquela cor na laranja. Ela já tinha laranja e mandou desafio. Ela aceitou, ficou de boa. Falei que tem laranja? Que laranja! Era o número, maluco. Que merda.